Como foi gravada uma das cenas do filme Sorria? O filme conta a história de uma médica que começa a viver experiências horripilantes após testemunhar um evento traumático com uma paciente. Enquanto ela vê sua vida ser tomada por situações de horror, um traço marcante a persegue, um sorriso em diferentes pessoas antes de um evento trágico. Para lidar com essa nova realidade, ela precisará confrontar seu passado conturbado e enfrentar antigos traumas. Gostou do vídeo? Siga para mais vídeos! Siga para mais vídeos!